Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 2 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, como nós dissemos ontem nos vídeos que trouxemos do Takeda, nós já finalizamos o modo invasões e como a gente sempre faz em cada temporada, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como vencer o chefe Shenzung, né, o Shenzung Titã da temporada, de uma forma bem tranquila, bem fácil, ainda vou trazer algumas dicas aqui pra poder facilitar um pouco mais essa batalha contra o personagem. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, vocês curtam os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site Camilo.net e confiram, como eu acabei de falar, os vídeos que publicamos ontem mostrando tudo do Takeda, Brutalities, Gears e também a paleta de cores ali do seu traje padrão, beleza pessoal? Tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente. Então vamos ok, vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente começar a conferir esse ponto aqui que eu tenho que trazer pra vocês, relacionado ao Shenzung, né, que mais uma vez pessoal, a batalha contra ele é extremamente fácil. Vocês não precisam fazer nada muito mirabolante, usar talismã, relíquia, essas coisas assim, porque realmente a luta com ele é bem tranquila, mas eu vou trazer algumas dicas aqui pra poder facilitar caso vocês tenham alguma dificuldade, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tô aqui com o Takeda e a Farrah, que são os personagens que eu evoluí nessa temporada aqui, principalmente o Takeda, bufando ele com as ervas que a gente vai pegando ao longo do caminho, pra aumentar os status dele e tudo mais, então assim, o meu Takeda tá muito forte aqui no Invasões, então ele tá aguentando basicamente tudo que vem pela frente. E aí o seguinte, em termos de talismãs, caras, que eu posso recomendar aqui pra vocês utilizarem e facilitar essa luta contra o Shenzung, eu recomendo basicamente o Quebra-Vento, porque a gente encontra ele, deixa eu até ver na minha colinha aqui, em um baú de chave ornamentada lá na mesa 2, no laboratório do Shang, a gente consegue, tem vários baús que a gente encontra lá naquele mapa, né, um deles a gente precisa da chave do Collector, e a gente vai conseguir esse talismã Quebra-Vento aqui. Como vocês podem ver, ele não causa tanto dano assim, mas ele pode ajudar um pouquinho nessa luta contra o Shang, até mesmo poder interromper alguma coisa que ele esteja fazendo e tudo, mas a dica mais legal que eu dou pra vocês aqui com relação a essa luta dele é o seguinte, tem um momento quando você vence os rounds ali, daqui a pouco a gente vai pra luta propriamente dita, né, ele some, traz um turbilhão de almas e começa a vir alguns projéteis pra cima da gente, e nós podemos utilizar o Campo de Translucidez, que é um item que sempre aparece no Banco de Invasões, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, que é esse bicho aqui, ó, esse item, Campo de Translucidez, nós conseguimos ele lá no Poços de Carne, na primeira mesa e no primeiro baú de chave ornamentada. Muitas pessoas já devem ter pegado ele, pode ser que algumas tenham até descartado já, né, mas eu acabei guardando pra alguma ocasião especial, então, nós podemos utilizá-lo pra poder ficar imune a projéteis, justamente pra poder dar cabo desse momento onde ele some, e aí tem um turbilhão de almas e vê uns projéteis ali empurrando a gente pra esse turbilhão, saca? Caso vocês tenham guardado aí, pode ser uma opção. Então assim, pessoal, basicamente são essas duas dicas que eu tenho que poder dar pra vocês, caso vocês tenham alguma outra, deixa aqui embaixo nos comentários pra poder ajudar o pessoal aí, mas reforço novamente, a luta é muito, muito fácil. Então vocês não precisam se preocupar com alguma coisa muito mirabolante pra poder vencer o personagem e eu vou mostrar isso pra vocês agora, vamos lá então. Vamos lá, ó, eu vou fazer o básico mesmo aqui pra poder vencer o Shang, ó, vou só no gancho. Ele tem armadura, então é meio chato, mas os ganchos estão tirando bastante, então eu vou ficar utilizando o gancho contra ele. Ganchão, 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 leva meus ganchos, cara! Ó, ele deu pra defender gancho, hein? Ó! Eu enfrentei ele aqui uma segunda vez antes de gravar esse vídeo, ele tava pegando os ganchos tudo. Tomando, né, todos os ganchos. Ó, agora ele vai dar aquela sumida que eu acabei de falar com vocês pra poder fazer o turbilhão de almas e vai vir uns projetos pra cima da gente, ó. Beleza, sumiu. Caras, é só ficar defendendo. Os projetos podem tirar bastante HP mais pra frente. Aí aqui é só ficar defendendo, andando um pouquinho pra frente, defende, andando um pouquinho pra frente, defende. Pra eles não te empurrarem pro turbilhão de almas ali, ó. Pum, bateu de novo. Ele dá essa agarradinha também de vez em quando, só que o meu taquete dele tá bem forte, então é tranquilo. Toma. Toma de novo, não deu. Vou fazer um combinho aqui, só pra jogar aí pro canto. Beleza. Toma meus ganchos, cara! Aí, beleza. Foi mais uma. Jogando a seringuinha lá, vai sumir de novo. Show de bola. Vai fazer o turbilhão ali, mesmo esquema. Vai pra frente, defende, vai pra frente, defende. Beleza. Beleza. Tranquilo. Aí, é só ficar defendendo aqui, esperar. Voltou. Toma! Pô, Loco? Caramba! Ó, transformação que o bicho tá fazendo, rapaz. Tá invocado. Na primeira luta que eu tive contra ele, não fez isso. Não, tem esse agarrão chato também. Toma, toma. Ó, já tá morrendo. Bem tranquilo. Pum. Beleza. Agora, ele vai fazer uma última vez, essa questão do turbilhão de almas com os projéteis. E aí, ele vai voltar com esse HP mínimo ali e basta a gente dar um golpe nele e acabou. Beleza. Defende. 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 Só esperar agora. Beleza. Passou? Aí, morreu. É isso, galera. Shang Tsung, Titã Eliminado. Esperar aqui finalizar a luta. E aí, eu vou deixar rolar o filmezinho final aqui da temporada pra vocês. Vejam só. Quando Shang Tsung chegou na sua linha de tempo para consumir suas souls, ele esperava pouca resistência. Mas meus guerreiros eram mais do que prontos. Eles voltaram seu onselho e, em fazer isso, salvaram bilhões de vidas. Shang Tsung tried to retreat, but Giris prevented him from returning home. Trapped in our timeline, he led us on a chase across the realms. Eventually, we cornered him in the ruins of Saido's capital. Cut off from any source of souls and unable to feed, Shang Tsung began aging at an accelerated rate. It being beyond my power to save him, I could only watch as he was reduced to dust. E é isso, meus amigos. Então, assim, finalizamos o Invasões na temporada 7 aqui, vencendo o Shang Tsung Titã pra poder conseguir o traje aí do personagem e tudo. Lembrando, nós conseguimos um traje Revenant dele e também as primeiras duas variações desse traje Titã do personagem, que é basicamente uma skin que a gente já conseguiu outras variantes anteriormente em temporadas passadas, né? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês já enfrentaram o Shang Tsung, se vocês tiveram dificuldade de alguma forma, ou se vocês acharam extremamente fácil, como eu achei também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.